A missa mais velha da região que diz respeito ao vaqueiro. Se iniciou exatamente com o vaqueiro Caboclo de Timóteo, que sofrendo um acidente, na época a dificuldade era grande no que diz respeito à medicina, e como sempre o homem sertanejo se apega com Deus. E ele fez uma promessa de que se ficasse bom, celebraria, providenciaria, celebrar a missa com os vaqueiros todos encourados aos pés do altar. Tendo êxito na recuperação de sua saúde, ele de fato buscou fazer isso exatamente no ano de 1941. Então, os vaqueiros se organizaram, ele articulou e ele, convocando todos os vaqueiros da região, eles buscaram vir para esse momento, onde foi celebrada a primeira missa. O padre Américo Soares, ele fez um momento de catequese com os vaqueiros, lá na Igreja Matriz, a primeira igreja daqui de Petrolina, e em seguida que foi celebrada a missa. Tendo feito essa experiência, alargou-se por tantos anos, como vem acontecendo a cada ano. Isso é um marco, não só da fé, mas cultural também, na nossa história, na história de Petrolina e do povo sertanejo. Não podemos deixar de elencar algumas pessoas, alguns padres, como o padre Américo Soares, que foi o primeiro. Depois vem a continuidade de padres, eu lembro muito bem do padre José de Castro, do Mons. Bernardino, que celebrou muito tempo, depois do padre Bianchi, e depois do padre Bianchi eu venho celebrando, há 17 anos sou eu que tenho celebrado essa festa aqui, as margens do Rio São Francisco. Nós colocamos dentro do evento missa, o aboiador que entra fazendo os versos, por exemplo, quando vamos convocar para o ato penitencial, eu sempre coloco o aboiador que faça ali um verso convidando o povo a pedir perdão. Um momento especificamente esperado por muita gente, é o momento em que os objetos do uso do vaqueiro, as indumentárias, elas são apresentadas no altar. Eu busquei, aperfeiçoando o evento missa, de forma cultural, transferindo esse momento da indumentária dos vaqueiros para a oração pós-comunhão, onde os vaqueiros de fato traziam, colocavam os pés do altar, e colocando os pés do altar, em seguida a gente daria a benção, a bençoável, para que eles depois pudessem pegar e voltar para a sua lida com a indumentária abençoada. Outros pontos importantes, como o coral que teto violado, que gravou uma missa específica para a missa do vaqueiro. Aquele que é vaqueiro, de verdade, ele está lá montado com a indumentária, inclusive, com os couro, chapéu, perneiras de bão, e está lá com uma atenção especial voltada para o evento missa, para poder agradecer a Deus, louvar a benizei, e também fazer seus pedidos, é claro, que a gente possa crescer junto cultura e fé em nossa região, em toda a nossa caminhada. TV Catinga, a verdadeira imagem do sertão.